Olá jovens aqui quem fala virtual e o vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica aqui de uma sequência de quest certo que está interligado aí com a instância de glúdio no caso esse vídeo meio que serve de complemento ao vídeo que eu fiz de mostrando como deixar a arma achada ao final stage ok então suponhamos que você consiga encantar uma arma achada mais 10 e deixar a final stage então com a arma e uma mão trocou de lugar depois eu procuro é com posse da arma chá do nós três né normal sem ser ea série você vai lá no npc de glúdio distância eu vou tá indo até lá já que uma a mão sumiu e você aceita uma primeira quest não tá seguindo aqui ó tô em glúdio a npc da glúdio distância aqui a net pensa a coxa aqui ó que é a unitime essa coisa galera vocês só podem aceitar quando vocês tiverem de posse de uma arma chá do final stage ok aí você pode iniciar essa coxa essa aí é a corte da instância mas aquela de baixo tá concluída né é eu pensei que fosse apenas essa primeira coisa por isso que eu estava fazendo um vídeo sobre ela mas quando entreguei não recebi a recompensa que eu pensei que iria receber eu vou estar mostrando pra vocês que tem uma sequência de quest essa primeira quest atenção aí beleza eu aceitei aí de lá eu tive que falar com o blacksmith of mamon aí ele me deu a missão de fazer cinco vezes a k99 e é a esta instância de af né comanda de post na verdade derrotar cinco vezes o dark rider o boss final de k99 né com a marca 99 e o cinco vezes o externo depois de derrotar cinco vezes o boi de k99 e o externo então eu tive que ir lá no blacksmith of mamon levando um apenas um chá do engote normal né e daqui sumiu vixi e depois disso aí eu tive que matar uns três mil mobs lá em enchante de vale ok aí terminando esses três mil mobs 3 mil mobs voltei no blacksmith of mamon e concluir a primeira quest ok aí tá da metade então tô nessa segunda quase em diante ok eu tinha aceitado a corte mas cancelei só pra mostrar pra vocês no começo o que eu não sei se tem muita coisa para ser feita se tiver eu vou dividir em parte senão e já mostra a parte da recompensa e aqui ó aqui tem o perogano o blacksmith of mamon bem 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 hoje believe que tem um pergaminho do blacksmith of mamon aí no caso ó galera é essa segunda quest aqui beleza e aqui ó ele fala aqui ó essa quest está apenas disponível para personagens para carácter leve 99 ou superior é que quem tiver conchado em gote então depois de você concluir a primeira coisa você precisa de chá de engote para seguir para essa segunda e quem tiver completado aí a pula ao equino de blacksmith sou um no caso a primeira coisa que acabei de explicar vocês o que é infelizmente o vídeo que estava fazendo sobre ela eu cancelei porque eu não eu pensei que eu tinha que tinha dado ruim mas é assim mesmo aqui galera dando continuidade espero que não fique muito confuso aí que eu realmente exclui a gravação da primeira classe ok estou indo da segunda e diante beleza galera eu expliquei o passo a passo da primeira que eu estou de posse do chá de engote o blacksmith é uma mão que ó a segunda coisa está liberada como eu concluí a primeira aqui ó recebo 10 fragmentos de chá de engote e ele pede para eu aqui ó combinar você pode obter um chá de engote com chá de fragmentos combinados e como é que é que é total 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 é isso aí ele pede para eu combinar aqui galera eu me enrolei cancelei a quest e acertei de novo é esse chá de é esse improviso é improvés de chá de engote eu só obtenho dando cupom de galera com os fragmentos que recebo então vamos tentar o cupom de aqui não sei se é difícil aparentemente sim e o bom que só falha um na galera só perde um é realmente possível e aí eu já estava pensando que era impossível que eu tinha errado a opção que deu uma lida na l2 wiki então vamos seguindo aqui ó aqui ó aí ele pede... de caso vou pegar aqui um retributor Ah não, calma aí Eu tenho que trazer um armachado pra ele, galera Será que dá pra comprar uma baratinha aqui? Vou dar um corte, galera Ver se eu acho um armachado aqui no precinho Então, galera, aqui dando continuidade A quest, ele pede pra eu entregar a ele um armachado Aqui é importante, galera, esse ponto Porque a armachado que você entregar a ele Não vai ser devolvida, você vai perder Então, tava constando como concluída Porque eu tenho um armachado mais 7 que eu uso no feo aqui Beleza? E eu não quero perder ela, né? Então, por isso, eu peguei lá uma Shadowslash Vou tá entregando ele aqui Aí ele pergunta o tipo Quest aqui, ó Shadowslash Acho que eu tenho que distalar Vamos lá Shadowslash Shadowslash Aqui, ó Vou pegar o prefalar com ele novamente Essa arma aqui, galera Aqui, ó Eu tenho que cantar ela pra mais 7, beleza? Essa arma R-grade Só funfa com enxante R-grade Vou tá tentando aqui Vamos ver se com a adena que eu tô aqui eu consigo Pegar um engenhante aqui Vamos tentar aqui diretão Deixa a minha look aberta aqui de lado, né? 43 de look Não é muita coisa Essa arma aqui, galera Caso quebre Eu posso obter outra ali no mamon, beleza? É tipo A arma da quest Exalted Aquela dagazinha do mal Só que essa aqui é pra outra quest Mais 3 Eu já taco o diante, né? E deveria ter usado o look Vou mais 5 Vou atacar outro diante Porque se eu der sorte Já vai direto, né? Usar um Marf look O que foi pra 48 Yes! De primeira, galera! Hoje é meu dia de sorte Vamos lá! Agora vai Cara, eu gastei 3 Bic Antes pra encantar Essa arma achada Que eu uso Só porque é item de quest Vamos lá, né? Eu tenho que falar com o Shadai E o Shuna Deixa eu ver aqui Se indica O Shadai Hum... O Shuna Eu sei que fica lá em Blood Warship O Shadai Eu não tenho certeza Vou dar um corte aqui Vou procurar os NPCs, galera Vamos lá, galera Aqui Vamos lá no Shuna Primeiro Eu dei uma olhada lá no L2 Wiki E mostrou a localização do Segundo Fica lá em Rene Até agora, galera Só dessa quest Eu gastei O esquenta de cacá Só nessa segunda parte Isso porque Eu não falhei em Kant E eu tive que comprar Arrmachado Eu poderia ter Esperado Dropar Algum arrmachado Pra mim Numa Glodistancia Por exemplo Mas eu quis fazer Mais pressa Aqui, ó É isso aqui mesmo Tá muito lento Hoje, galera E não é lag Do jogo Nem da net É do PC É do PC Mesmo Ah lá Voltar lá pro Blacksmith Vamos voltar O mais difícil Já foi Complicado Complicado Eu levo Mas devagarzinho A gente chega lá Aqui, galera Mais um É uma recomendação De quest Pra farm A beleza Tá na terceira Quest Galera Não sei se vai Demorar muito Ou se é Mais tranquila A terceira Se for tranquila Eu mostro Nesse vídeo Mesmo Conclui a quest 2 E vamos Pra terceira Quest Aqui, ó Galera E a série Chega Que engorrote É ele que a gente quer Vamos lá Então eu tenho que matar 500 mobs Em Em Giant Cave E em Hellbond Então eu vou dar Um corte, galera Que eu não vou mostrar O progresso todo É Vou só voltar Na hora que eu tiver Concluído isso, ok? É isso aí Vamos lá, galera Dando continuidade Aqui, ó Depois Depois de passar Algumas horas Aí fazendo Matando os mobs Fazendo a quest Eu posso falar Que você pode fazer Essa quest Aí Em paralelo A uma facção, ok? Então Eu fiz aqui Em paralelo Com a facção De Hellbond, né? E em paralelo Com a de GC É só Entregar as duas Aqui ao Shadai Vamos ver o que Tem agora Aqui Tem que encontrar O Shumar Aqui, galera No Shadai Eu entreguei Os 500 De Hellbond Aí Os outros 500 De GC Tem que ser lá No Shumar Lá em Glute Warship Cadê? Aqui, ó Agora Fala com Blacksmith Of Mamun Eu acredito Que seja Para concluir E também Espero que seja Se ele não tiver Girão Ele tá Em Rune Alguns acham Que o server Tá vazio Quando eu passo Em Girão Não tem ninguém Aqui, né? É, não Aqui, aqui Demora, galera Para carregar Mesmo Ok E Finalmente, galera Trabalhosa Essa quest Não Mas também Recompensa Ixi Vamos ver Agora O que tem Que fazer Tem que matar Mais 500 Mobs Em GC Em Hellbond Ah, é isso aí, galera Então Mais aquele corte Pensei que Iia concluir Agora Vamos lá Continua Quando eu tiver Concluído Isso aí, galera Trabalhosa Essa quest Vamos, galera Dando continuidade Aqui Eu não tô repetindo Nada Foi que teve Uma segunda quest Para eu fazer Novamente 500 Em Hellbond 500 de GC Isso aqui Eu não tô repetindo Tem que falar Com os mesmos NPCs Aqui Entrevê Do Shadai Tem que falar Com o Ixum Agora Galera Para essa Recapitulando Aqui Enquanto eu Telo Para essa Terceira quest Eu tive Que Fazer Uns mil Mobs, galera Foi 500 Em Hellbond 500 Em GC Aí entreguei Depois Mais 500 Em Hellbond Mais 500 Em GC No caso O Drop Dessa quest É 100% É tranquilo Menos mal Isso aí Falar com o Mamon Vamos buscar Ele Vou girar A maior parte Do tempo Ele tá aqui Espero que não Trave nada Vixi Tá não Tá uma ganhada Vim Vamos ver né, tem um pacotinho aqui Vamos ver o que me aguarda agora Putz grila, é sério velho Caraca galera Mais 500 mano Tá de zoeira o time cara velho Putz Mais um corte galera Tá complicado isso aí Mais 500 em Ramboni e IGC Vamos lá né E vamos lá galera Tô Indo entregar essa mesma quest aí Pela terceira vez Dessa vez eu vou entregar primeiro no Blacksmith aqui de Blood and Ship Vai que a ordem dos fatores ajuda aí né E lá na parte 2 da quest eu vim falar primeiro com esse anão Pra depois falar com o anão de reino Vai que tá relacionado Essa quest aqui galera Eu depois da minha segunda falha Eu fui dar uma lida aí Mais detalhada No link dele No link dele 2 wiki E parece que não é 100% Beleza É Cadê? E não é 100% Na verdade esses 500 mobs que Ele pede pra eu farmar em Hellbond e em Giant Cave Eles Usam O anão usa os materiais pra Tentar Criar Criar algum item Não sei se é o O ingote né Ou se é um outro item de quest Vamos lá Procurar o Blacksmith mais uma vez As 2 vezes que eu entreguei foi no Blacksmith As Fumamon Adiado Então essa é a terceira vez que eu tô Entregando essa quest aqui Totalizando 1500 mobs No caso De cada né Que é 500 x 3 né Então foram 3000 mobs 1500 em Hellbond e 1500 em GC Vamos ver se agora vai né galera Hummm O Blacksmith some na minha frente Da Ai ai Esperar aqui uns Um tempinho Que a última vez que eu vim aqui Ele sumiu em Giran e apareceu aqui mesmo Eu dei a volta e não encontrei Eu não tô querendo deixar o vídeo longo galera Acho que ele não volta aqui agora Acho que ele não volta aqui agora Vamos ver se ele tá em Alien Sinceramente galera Eu já tô pensando se vale a pena ou não entregar essa quest Se ele falhar de novo Se ele falhar de novo Ixi É rápido pra eu concluir mas É meio desanimante quando Desanimador quando falha velho Mas vamos lá Mas vamos lá Eu consegui nessa Esse Yansai de Charingote É Eu vou tá feliz no fim do mês Não tá aqui Bora, bora, bora Bora, bora É Foi mesmo assim a última vez que ele sumiu Eu olhei em Adem e não tava Ele sumiu em Giran Eu fui olhei em Adem e não tava Eu fui olhei em Run e não tava Uai, sumiu? Aí eu voltei em Giran e tava lá Tá de trollagem com a minha cara Tá de brinquete, ó Tá de brinquete, ó Aê Vamos ver se Rony me dá sorte, né galera Se tivesse uma filu que eu usaria aqui agora, velho Falar pra vocês Vamo lá Terceira vez que eu tô entregando essa quest Vamo lá Terceira vez que eu tô entregando essa quest Putz Falho de novo, galera Pela terceira vez Ai ai Galera Eu jogo uns games em emulador, velho Tem aquele save slot Tá ligado? Putz Queria que tivesse isso na L2, velho Eu dava o save slot Antes de entregar e depois Aí ficava repetindo direto, cara Meu amigo Que trampo essa quest, velho Ai ai Vamo lá, né Tentar a quarta vez Vamo lá Vamo lá Vamo lá, galera Vamo entregar a quest aqui pela quarta vez Vamo lá, galera Vamo entregar a quest aqui pela quarta vez Agora Agora eu tô entregando do Ishuma Agora eu tenho que ir lá no Blacksmith novamente Eu vou te ver Quatro vezes Então, quatro vezes Qucientos Dá dois mil Contando que foram dois mil Em Handbond E dois mil em GC e eu só nessa quest tive que matar 4 mil mobs acho que ele tá aqui, tá vamos ver se eu tenho sorte em girar né as duas vezes que eu chego aqui é uma monção vamos ver putz de grila de novo galera, de novo cara fazer de novo, vamos lá, um dia vai vamos lá galera, indo entregar a cost pela quinta vez e já tô desencanado cara se for, for, se não for, eu continuo tentando um dia eu concluo, vamos lá né falhou de novo e cara, isso aí é é a dificuldade de ser free play essa quest em particular é a mais troll que eu já fiz então vamos lá mais um corte galera então vamos lá, entregar entregando aqui a quest pela sexta pela sexta vez se eu não perdi as contas né falho de novo mais um corte galera e vamos lá galera entregando a quest aqui pela sexta ou sétima vez já tô começando a perder as contas vai de novo vai de novo vai de novo vamos lá galera, entregando a quest aqui pela oitava vez eu acho e sai de novo um dia um dia um dia vamos lá galera agora pela nona vez entregando a quest sai 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 vamos lá galera tentando aqui concluir a quest pela décima vez 10 vamos lá vamos lá direta mais um fire foram 10 isso ai vamos lá vamos lá galera entregando a quest aqui pela décima primeira vez e e concluir galera putz eu juro pra vocês cara depois da nessa altura do campeonato galera eu já tava sem esperança eu já tava contando que a não ia concluir essa quest de longe mano é a quest mais trabalhosa que eu tive que fazer cara é eu vou deixar todas as vezes que eu vim entregar a quest aqui na sequencia cara pra vocês verem que não é zoeira não cara vim 11 vezes entregar essa essa fucking parte da quest mano e finalmente consegui aqui eu ia ser deixado em got beleza galera eu vou deixar o link na descrição das três partes da quest né é é relembrando que eu só filmei da é a quest 2 né em diante a 2 e a 3 no final da terceira quest que você recebe o chá de engote ela tem três partes eu tinha filmado a primeira parte só que eu pensei que eu ia receber o chá de engote da primeira acabou que eu entreguei a quest e eu não recebia eu fiquei meio que sem entender pensei que eu tinha entendido errado e depois que eu fui olhar enfim galera é falar pra vocês confessar aqui na real mesmo sendo free play mano só pelo trabalho que eu tive de fazer de concluir essa quest cara me fez me fez se eu dependesse se eu tivesse com uma machada final esteja aqui pra deixar pra depender desse engote pra deixar Ian sede só pelo trabalho que eu tive mano nem pelo custo né pelo trabalho que teve me fez querer é querer comprar o item ao invés de de entregar quest e é isso aí galera vamos tá subindo aqui putz eu juro que eu que eu não esperava em concluir agora cara vamos lá onze vezes calcula aí galera tive que matar onze mil mobs cara que é cada vez aí tive que fazer quinhentos em real bond e quinhentos em gc os quinhentos em real bond eu consigo fazer em uns quarenta minutos de sumon já em gc eu demoro um pouco mais de duas horas o preço do chá de engote varia um pouco vai achando que é fácil vida de free player quem veio conquistando as coisas aí ah tá fácil vamos ver aqui ó ver quanto é que tá o chá de engote tá entre 2 a 5 bi no máximo mas o preço mais de 2 e 3 bi aqui ó arredonda 2 bi aí varia da época eu vou tentar vender é um pouco acima disso aí só pelo trabalho que eu tive mesmo que demore e é isso aí galera o vídeo fica por aqui espero que tenham gostado e putz foi trampo cara é inclusive eu fiquei até é não postei os vídeos na no ritmo que eu postava antes porque eu tava fazendo essas quest mas é isso aí cara se fosse recompensado né mano enfim espero que tenham gostado e que esclarecido algumas dúvidas de que caso alguém tenha tentado já fazer essas quests aqui e talvez achou que tava meio que bugado é... o bagulho é hard mesmo mano então o vídeo fica por aqui espero que tenham gostado até a próxima falou